E vamos em frente. Caramba, hein? Essa foi intensa, né, Leon? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Uma mesma erva aqui. Tem coisa pra cá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cadê o Luiz? Dá um último tchau pra ele. Coitado. Dá nem pra dar um último tchau? Tá bom. Então vamos. O Leon tá tipo sem tempo irmão, então tá. Então vamos. Leon, só tenho tempo pra falar uma vez. Então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grávida. É, devia. Pô, desligou na cara, mano. Gente, até no 4 tem torre do relógio no 3 Remake e não tem. Aqui na sala do trono, vamos lá. Março, 9 anos após meu despertar, realizamos uma união gloriosa. A criada suportou muito sofrimento, mas nunca em vão. Enfim, o fruto de nosso esforço em toda sua graça. Vou consagrar a essa forma de vida perfeita o nome U3, pois 3 é o número mais belo e completo. Abril, 9 anos após meu despertar. U3, meu querido Sabujo Pessanta, foi escolhido para servir como braço direito do Mestre Ramon. Mas 2 não é melhor que 1? Chegou a minha vez de demonstrar minha lealdade. Seu homens de servo, Isidro Uriarte Talavera. Isso aí. Isso aí, mano. Isso aí. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah. Ó, like a boss. Like a boss. Sem tempo, irmão. Prezado pai benevolente, abençoe a linha Salazar com um martelo de ferro. O pai fundador julgou os ensinamentos sagrados de los iluminados como malignos e perseguiu seus seguidores. Não é só isso. Ele roubou o bem mais valioso deles e os selou sob o castelo. Blasfêmia? Insolência? Quanto tempo eu passei sofrendo de vergonha por saber que o mesmo sangue corre pelas minhas veias. Finalmente, o dia do castigo chegou. Ó, meu adorado Lord Saddler. Eu lançarei a plaga sagrada que estava escondida sob o castelo. É chegada a hora. Com a graça divina, os ímpios renascerão como parte do rebanho. Renascidos como ganados, serão servos fiéis do meu senhor. Nada me agradaria mais do que sentar aos pés do meu senhor e me aquecer em seu esplendor. Sou seu humilde servo. Você é minha luz eterna. A você, eu juro minha lealdade inabalável. Puxa saco. Puxa saco. É a família dele. Pois é. Será que era o pai dele? Ou o primeiro castelão? Acho que devia ser o pai, né? Tem mais um livro aqui. Bilhete da Criada 2. Ó, Mestre Ramon. Com o procedimento de amanhã, finalmente, ultrapassarei os limites desta casca mortal. O que sobrou de mim logo desaparecerá. Magnífico. O corpo sagrado é um milagre maravilhoso. A lealdade que jurei ao Mestre Ramon é a única luz que ilumina meu caminho. Nossos destinos estarão entrelaçados até o fim. Você já havia visto tamanha lealdade? Pô, vou puxar saco, hein? Você é louco. Ok, depois de dar uma bela rodada por esse castelo, voltar, pegar uns tesouros, fazer umas missões, gastar uma munição. Então, vamos em frente. Vamos seguir aqui. Agora? Agora é pra frente, hein? Pra Frentex agora, hein? Vamos lá. Tá, aqui não tem mais nada, né? Então, bora. Nossa, a estátua do Salazar. Ela. É a estátua dele. É a estátua dele. Tá. Tá, calma. Beleza. Outro também. Ok. Vamos lá. Muniçãozinha. Opa, tem um Kiko aqui. Muito bom. Barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Maravilha. Deixa eu pegar essa munição. Ok. Dinheirinho. Glória a Deus. Opa. Um bonequinho. Tem um grandão e tem um pequenininho. Caraca. Eu queria ter essa autoestima. Será que ele quer compensar alguma coisa, hein? Ai, ai. Muito Shrek, né? Putz, gente, eu preciso de recurso P. Vocês podem me arrumar recurso P, por favor, neste jogo? Por gentileza. Revirando atrás de recurso P. Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. Ok. Ih, ó lá. Tem coisa ali, ó. Ó, ó. Ih. Mas calma. Vamos ver até onde vai. Ai. Entendi agora. Já entendi agora. Pronto. Quando for assim, não espera. Não espera, não. Ah, tonto. Tá. Morre. Morre. É louco Ali vai isso Caraca, que mulher forte, mano Ô louco Porra, bravíssima Chato, hein Chatão, hein Ouviu aonde Sai da frente Sai da frente Sai Ai Ô merda Cadê o tonto Deixa eu registrar aqui um atalho Cadê o cara que tá com essa gracinha aí Deixa eu achar ele Deixa eu achar ele Tá, calma Não vamos ser afobado não Vamos com calma Deixa ela passar A gente vai Então tá Excelente Vacilou morre cedo Sacomé, né Beleza Caralho Para com essa bosta, hein Esse teu negócio aí me dá enxaqueca, moço Ai, peraí, pera Calma Peraí Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Uma coisa de cada vez Vamos lá Vamos se organizar, galera Vamos se organizar aqui Tá Ai Foi mal Escorregou Tá, 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 tá Meu colete Peraí, calma aí, galera Vamos se organizar Vamos organizar aqui Vamos organizar aqui a bagunça Muito engraçadinho Beleza Calma, 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 calma Calma, calma, calma Peraí Tchau 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 Muito que bem Ai Ai Essa doeu Tá, 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 tá Carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Calma Carrega Aê Caramba, hein Caramba, hein Ah, voltou ainda pra apanhar mais. Tá. Pô, deixamos ir pra trás. Será que depois eu consigo voltar? Sou muito Maria Lutinho, né, mano? Nossa. Eita. Ai, que palhaço. Deixa a menina quieta. Tá, tem mais alguma coisa aqui? Mais algum ponto de interesse? Acho que não, né? Que filho da puta. Ai, ai, ai. Eu vou bem. Bem lascado. No caso. Nossa senhora, eu não ia. Cara, eu ia ter tontura no lugar desse. Óbvio, é isso. Aliás. Beleza. Beleza. Bonito. Bonito. Ai. Ai, ai. Com calma aí, pelo amor de Deus. Já, já tô com tontura já. O Leon é muito corajoso. Nossa senhora está. Pelo descanso, pelo menos. Exame. Essa galerinha do Salazar é chata pra caramba. Você tem cheiro de bombarde. É. Boa. Deixa eu só pegar os rolê tudo aqui. Fazer o que temos que fazer. Ai, que bom. Munição de 12. Carrega aqui. Ah, deixa eu colocar no atalho. Essa e as bombas. Tá. Partiu. Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Gente... Tanto... Senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler, que ainda assim não consegui... Seu fuga, seu vira-lata... Cala a boca. Putz, Leon. Putz, Leon. Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de seu. O pau que está pronto para o ato final. Putz. Você não passa de um figurante no meu roteiro, senhor Kennedy. Então não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa perda de você. Mendy? Então por que não me mostra como é um roteiro de primeira? Com suas ações. Que bonito, que ótimo dançarino de morrer. Ai. E agora, todos os paraíso, irmãos e rolares. Eu sou um monra como quiser. Eu sou um rato de rebelde. Ai, merda. Ai, merda. Ai. Eu não me esconde. Eu não me esconde. Nossa, fala muito. Tá. Nensemos até chegarmos ao grande final. Sua morte. Meu caro. Você acertou em cheio. Oh, cadeirinha. Você caiu entrei. Maldito! Maldito seja! Não! Fala pra caralho, hein? Ai, ficou bravo. Ele fala, mas não quer ouvir. Você não deveria ter nascido no seu dia preto. Vou te mandar de volta para o inferno de onde venho. Nossa! Ai! Ok. Ok. Vai! Vai, joga uma granadinha nele. Ah, mano. Ai. Agora só sobrou a pistola. Ai. Palhaçada. Precisava de pólvora. Será? Será? Não. Caracolhas. Caracolhas. Isso. Caracolhas. Não. Não. Aê, caramba! Fala muito! Fala muito! Ah, louco! Fala demais, filhão! É... Deixa eu ver o que que tem pra cá... Ah, isso aqui não tem nada... Onde foi que eu vi? Ah, aqui ó, uma porva... E eu tinha visto um recurso P, que eu não posso... Não dispenso... Onde? 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 Aê? Não! Ah, não... Era um G... Ah, tá bom! Tá bom também! É... É bom também! Também tô precisada! Precisa de todos! Tudo que tiver... É nóis! Demorou é nóis! Ah, tem até uma coisa ali também! Aqui! Uma porva! Muito bem! Ok! Então bora, né? Então bora! É, não podemos mesmo, Leon! Tem alguma coisa aqui? Não? Então é isso! Não vamos perder tempo! E vambora! Partiu! Partiu! Ainda não vai ter um barquinho pra nós, não? Achei que era o da Aida! Tá! Lutinhos, lutinhos! Queremos tudinho! Bom, ficaram alguns tesouros pra trás, mas fazer o quê? Bilhete da criada! Eu fui uma decepção, meu senhor! Não consegui realizar seu comando final de manter o garoto longe do caminho da perversidade! Notei o temperamento maligno do mestre Ramon durante sua juventude! Quando ele descobriu que uma criada zombou dele dizendo pulgarcito pelas suas costas, chamou-a em seus aposentos privados! Depois de forçá-la a se ajoelhar, Ramon encharcou o rosto dela com um frasco de ácido sulfúrico que tirou de seu bolso! O jovem mestre observava satisfeito enquanto a serva se contorcia em agonia à medida que a pele derretia de seu rosto! Seu sorriso perverso assombra meus sonhos até hoje! Com o passar do tempo, a deslealdade de Ramon só aumentou e aquele culto infernal logo descobriu que poderia se aproveitar do seu coração vulnerável! Demônios malditos! Eles manipularam o mestre Ramon e o transformaram em seu fantoche! E o pior de tudo, conseguiram usá-lo para libertar as plagas que a família Salazar tanto se esforçou para manter trancafiadas! Senhor Diego, fique tranquilo, pretendo vigiar o mestre Ramon até o fim! Seja qual for nosso destino, como servo fiel da família Salazar desde o meu nascimento, é meu dever e penitência a vocês! É, como sempre, não deu certo! Não deu certo! Então vamos, né? Ué, não vai ser a ida que vai levar a nós? Puxa! Esse barquinho não tem dona, não? Ai, merda! Procurando algo? Isso aí! E é isso aí! Chegamos em mais um capítulo aqui, galera! Bora lá! Parece que você tem algo a dizer! Eu tenho uma pergunta! Mas acho que você não vai me responder! Pois é! antes de dançar uma... Não sei! Não pensa demais, bonitão Até mais É sempre assim Pô, Leon, o que você acha? Você acha que ela mudou, pô? Caramba E outra Aida também Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? Enfim Tá, vamos lá então, né? Então vamos embora Eu achei que ele ia perguntar como que você sobreviveu Aquela queda Enfim, deixa pra lá Deixa abaixo Só tem esse ponto de interesse? Tem mais algum ponto de interesse aqui? Acho que não Tem que correr Então vamos Com calma, hein? Não se afoba, não Caramba Caramba Tá, beleza Tá, beleza Ele virou pra onde o negócio Perdi Ah, pra parede Boa Ah, mas tem outro ali Ah, mas tem outro ali, ó Tem um, dois ali Tá, deixa eu ir ali Primeiro Olha, a ilha No jogo clássico É o que eu menos gosto Mas vamos ver Epitáfio da caverna corroída Expulsos pelos soldados cruéis Estamos exilados A grama é seca As árvores infrutíferas Em expiação aguardamos Esta ilha isolada É o nosso purgatório Mas não se desesperem, irmãos e irmãs Nossa hora virá Esther Sadler Então ele é tipo Ele é o pai, né? Deve ser o pai do Sadler Enfim Um antepassado, né? E aí eles ficaram reclusos nessa ilha Depois de serem expulsos, né? Do vilarejo do Pueblo Pelo antepassado do Salazar Ok Inclusive, já que falamos disso Ahn Não sou muito boa em número romano Ok Fiz a minha pesquisa aqui Pelas minhas contas É 1761 Tá? Então, tipo Bem antepassado, né? Do Do Sadler Deve ser a bisavô Avô Enfim Vamos seguir agora, gente Pesquisa feita Vamos seguir 1761 Ó, quem tá aí Arranjei mercadoria Que deve te interessar Boas-vindas Tenho produto novo em estoque, parceiro Tá Eu tô pobre, né? Então Ah, dá pra vender isso Dá pra vender isso E isso aqui Estranho Isso aí vale uma nota comigo É Trabalho Cuida bem da arma Muito bem Pode sempre Bora, né? Depois a gente vê Mais pra frente aí Tá, então É isso, né? Aqui não tem mais nada Ahn Aqui tinha só o epitáfio Então vamos Eles atualizaram a música, né? Infiltration Interessante Tá, vamos devagarzinho agora Com cuidadinho Alma Tá Dá pra fazer Dá Eu tô precisada Bosta Me viu Ica Porra Olha o JJ Atualizado aí O novo JJ Puta Merda, hein? É louco, hein? Calma Deixa eu vir pra cá Calma Calma Muita calma Muita calma nessa hora, gente Calma Vocês estão muito nervoso Calma Deixa eu ver se tem alguém Que eu possa matar daqui Tipo, flecheiro Que geralmente é uma praga Não? E o cabeça de leitão ali? Cadê? 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 Com calma Com cuidado Sem afobar Ah, não dá pra entrar aqui não Tem que mexer ali Ih, não dá também não Tem que pular a janela Então Calma Devagar 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 Devagarzitos Devagar Mancho Tem alguém aqui? Não, né? Devagar Devagar Beleza Beleza Vai com calma Com cuidadinho Ai, que nervoso Não sei se eles estão me vendo Se eles estão conversando entre si É Sei que estás aí Então, beleza Então é comigo mesmo Caralho Caiu Glória a Deus Glória a Deus Deixa eu só já combinar aqui Essa Essa joia Antes que depois eu Opa Ah Ah, não dá pra fazer Eu tô precisada Mas não dá pra fazer Então, beleza Nossa, parece o do Condenação, cara Igualzinho o do Condenação Ui Quero cair não Eita Que o cara Travou ali, mano O cara Travou ali, véi Beleza É que eu Eu acho que ele tá de capacete Droga Eu sabia Vai sair também Não Caraca Calma aí Tentar matar aquele ali Pera aí Foi Calma Morre, praga Beleza, beleza Beleza Fiquei feliz Que o Cabeça de leitão Eu Matei ele Não sofri tanto Ok Vamos lá Deixa eu carregar as armas No caminho, né Beleza Calma Eita Preula Caraca Caraca Ae, morreu, morreu Boa Boa, 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 boa Beleza Não deu tempo de chutar Mas, mas deu bom Preciso praticar mais o parry O parry que é quase um ataque de oportunidade, né Falando em linguagem de RPG E que é uma coisa também que eu acabo garoteando bastante no RPG Que está pasando Que está pasando Que está pasando O Oh, bosta Caraca Caraca Bicho, tu vai me levar para além, esse bicho E não morreu ainda Agora foi Depois de me levar a falência foi, né Beleza Tá bom Tá, tem um ali, ó Morreu Glória a Deus, beleza Tá Ó o outro rindo Ele tá rindo, sei lá, tá escarrando Sei lá Mas vamos Aqui tem alguma coisa não, né Só isso mesmo, né É Beleza Então vamos Flecheira é uma raça Odiosa Caraca, flecheiro Caraca, flecheiro Que é isso Tá tancando, hein Cabeça dura o senhor, hein Tá, vamos devagar aqui Porque os caras tão nervosos Eita Tá fazendo um quadradinho de oito aí Por quê, colega Vem pra cá, ô Se você é tão corajoso Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa É, eu vou aproveitar, né Pra fazer Uma muniçãozinha de doze Porque Acaba sendo o mais difícil de tudo Beleza 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 Sabe que eu tô aqui Pô, ele podia ter dado uma facada ali Com o bicho ali na janela, hein Tá, não quero gastar muita bala, não Tá Tá, aqui não tem nada Beleza Aqui dá a volta, né Aqui também não Deixa só dar uma exploradinha Porque no jogo clássico Tinha uma Uma caverna, né Beleza Tá Mas com certeza tem outra Tem outro fogueteiro, cadê Tem mais fogueteiro, não? Deve ter Cadê os outros fogueteiro? Cara, eles fizeram igualzinho o clássico, cara Lá no The Last of Us Database é igualzinho ao jogo Aqui é igualzinho ao clássico Ah, não falei que tinha outro ali Tá Beleza Ok Estamos progredindo Progressão de Bequimbe Que é uma arte Já diria Capitão Nascimento Tô ouvindo Um rosnado Aonde? Quem tá rosnando? Ai, errei Tá bom Beleza Oh, merda Oh, bosta Sobrevivemos Tá O que mais Ah, tinha uma coisa aqui Não vi Na hora que eu tava olhando de longe Eu não vi, não Tá bom Tá bom Nossa senhora É uma galera É uma galera aqui Tem um, dois Tem um, dois Eu vi três Que eu tenha visto É um, dois Um, dois Acho que eu vi um passado Ó, três Quatro Um Será? Sim Morreu tudo? Mas deve ter mais No caminho, né Então Vamos com cuidadinho Era uma cilada Bia, não será? Vamos ver Tá, deixa eu pegar as coisas aqui Eu quero ver lá em cima primeiro Será que eu já tento ver se aqui abre? Vamos ver, né Não custa nada Opa Tesouro Kiko Um Kikinho Aqui pra nós Tchau 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 Tá, vamos ver se aqui abre Acho que eu não consigo entrar por aqui Tem que achar outro caminho Tá Então, beleza Então aqui acho que não tem mais nada Então agora vamos com cuidadinho Pelo outro caminho agora Olha só Olha a patifaria deles aqui Olha só A patifaria dos Los iluminados Vamos devagar aqui também Tô escutando mais barulho de bomba Aonde Baixa esse cabeção, Leon Seu cabelo é lindo Mas Vamos ser discreto Tá Tá Tá, tem um caminho aqui E tem aqui pra cima também Vou ver pra cima primeiro No jogo é o contrário, né Na verdade a gente desce pra depois subir Sabe que eu tô aqui, então Oi Ai, eu apertei Tudo bem Caraca, um chute Matou dois Que bom Que bom Tá, dava pra subir aqui Mas foi melhor assim Deixa eu só abrir aqui Pegar esse negócio Beleza Tá Tá, vamos Vamos Bora Olha, eu não manjo muito de espanhol Mas atraparemos É tipo Deprenderemos Atrapado Ou acho que é preso Não sei Quem fala espanhol aí Me ajuda A desvendar essa dúvida Atraparemos Atraparemos Ixi Beleza Tô 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 Deixa eu aproveitar Carregar aqui Pra cá Com cuidadinho Como sempre Progressão de beca em beca É uma arte, Leon Acorda, porra Acorda, menina Garota Garota está Desmaiada Cara, os caras Escutaram o Leon gritando Acorda, porra Acorda, garota Vamos Tá, não foi O outro também Ai Vai não Palhaço Tá, calma Vamos com calma Vamos ter calma nós Eu acho que vou fazer Não, ainda tem Ok Temos quatro balas É, acho que é melhor Tá, vamos Ai, minha faca quebrou Esse aqui eu vou Preciso de um cartão Tá Aqui é pra quando estiver com a Ashley Ai, eu só não posso esquecer dessa vez Esse barulho Ah, tá ali Tá, peraí Ali tem um portão Ele abre? Acho que não, né Não deve abrir não, né Não, claro Mas não custava tentar Não custava tentar Alguma coisa aqui Tem uma ervinha Que bom Com calma Sem afobar Porque, ó Tem um carinha aqui Tem dois Boa Gosto Estrategia, galera Questão de estrategia Deixa ele virar Deixa ele virar Boa 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 Te atraparemos Daqui nos sales Aprenda espanhol Com Resident Evil 4 Sei que estás aí Sei que estás aí Sei que estás aí Cadê o broo? Cadê o broo? Cadê o broo? Tá ali Peraí Peraí Deixa que ele Ele vai voltar Eu pego ele De aqui De aqui De aqui De aqui nos sales Te atraparemos Te atraparemos É mesmo? Só que a gente tem um cara Vindo aqui Eu escutei uma Um murro Te atraparemos Te atraparemos Te atraparemos Tá Tá Foi Foi Sentei, pirbão Vamos Não tem nada aqui? Pomba Podia ter um lootzinho, né? Nada aqui, pô Nada aqui também Pô, nem um lootzinho Pra nós Tá bom Aqui tem Aqui tem um lootzinho Tem muniçãozinha Não tem nada aqui Obrigado. 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 Logo vi. Vamos ver se tem mais algum, né? Beleza, compras feitas e vamos seguir o caminho aqui. Comprei a Killer7, mas deixei guardada. É, porque... É em luta de boss que a gente usa, né? Então... Tá, beleza. Beleza. Aqui tá trancado. Ai, é ele, gente. Caraca. Chegou a hora dele, gente. Nossa. É, rapaz. Nossa, nossa. Aqui tá tudo fechado. E acho que é porque tá sem luz, né? Então... Não dá pra fazer nem o puzzle ainda. Vamos devagar, né? Quem tá com pressa, né? De resgatar a filha do presidente. Já demorou até agora, pô. Já demorou até agora. Nossa. Vamos lá. Aviso do laboratório. Patologista titular Ernesto Muñoz Reyes. Sua solicitação de cartão foi aprovada pelo chefe do departamento. Leve seu cartão do andar 1 para dissecação e siga o procedimento da próxima página. Substitua o cartão para autorização no andar 2 usando a máquina localizada no freezer. Substitua o cartão para autorização no andar 3 usando a máquina localizada no laboratório de incubação. Peça permissão à supervisão de cada sessão para acessar as máquinas. Departamento de Administração de Instalação 1. Tá. Gente, onde é que ele tá? Ah, ele deve tá ali. Não. Tô vindo ali. Vixe, onde ele se enfiou? Será que ele se enfiou aqui? É, deve ter sido. Ai, ai. Ele é da hora? Ele é da hora. Mas dá um cagaço? Dá um cagaço. Dá um belíssimo de um cagaço. Dá um belíssimo de um cagaço. Ai, ai. Um laboratório aqui. Já tem até o spray, né? Porque... O jogo tá tipo... Boa sorte, você vai precisar. Orva. O jogo tá sendo generoso? É porque você vai precisar. Foi. Nossa. Cacete. Que tipo de experimentos estão fazendo aqui? Nem queira saber. Hahahaha. Hahahaha. Análise de indivíduo. Regenerador. Data. 9 de abril. Finalmente criei uma nova vida. Eu a chamo de regenerador. Sua capacidade metabólica é incrível. A menos que os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos, seu tecido pode se regenerar indefinitivamente. Data. 10 de abril. Ao examinar o corpo com uma mira biosensora, pude confirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais pro hospedeiro, quase como se tivesse vários corações. Minha nova criação é basicamente imortal. Até o próprio Dr. Frankenstein teria vontade de me cumprimentar por esse feito. Data. 13 de abril. Compartilhei minha conquista com aquele meu colega pretencioso e arrogante. A cara dele ficou branca. Depois ele começou a escrever algo em seu caderno. Achei que ficaria impressionado, mas ele teve coragem de querer me avisar quais eram os perigos. Como ele é idiota, tá tudo sob controle. Data. O sujeito ficou descontrolado e escapou de seu tanque criogênico. O idiota, no fim das contas, era eu. Risada de Pearl na hora dessas. Rapazes. Os pi bloomingos. Parabéns, hein? Parabéns, arrasou? Nas. Ai, ai. Ai... Que susto! Tá, o cartão tá aqui Mas deixa eu ver só se tem mais alguma coisa pra cá É, acho que é isso Ah, que beleza, hein Olha ele ali Ai Caralho, a faca já quebrou nele, véi Eu não tenho a mira biosensora Ou seja Tomamos no cílio Ai, Jesus Deixa eu passar, anjo Deixa eu passar, amore Sai 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 Eita Merda De novo Mais um Ai Caraca Vixi Tô usando meus itens de cura Aê Foi, foi, foi Pega essa porra Isso, bora, 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 bora Beleza Agora tem que ir aonde? Tá, ali na... aqui Só que tem que ligar a força primeiro É, né? Então vamos Tá, vamos Vamos, 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 vai Beleza Vai, vai, vai Tá Aí agora Desce pra cá, né? Ou eu mexi na força errada agora? Caramba, meu Cristo Já nem sei mais Ai, eu fiz errado Agora são dois Vocês não querem brigar entre vocês? Não, pô Tô de boa aqui, hein? Puta, eu não precisava passar por isso Agora vai Ou não Agora vai Não, agora vai Agora, agora vai Esperamos que vá Ai, eles entram Puta que páreo Tá Calma Ah, tá Aqui eles não entram Porque aqui é território de outro inimigo Entendeu? É isso Vamos organizar Se organizar direitinho Todo mundo caça o Leon, né? Ai, Jesus Nossa, que isso, bicho Doidão Tô só vendo se tem alguma coisa pra pegar aqui Não Caramba Caramba Oi Ah, o outro também já morreu Já Tá Ok Ok Tem alguém aqui? É ele lá, né? Você sabe A mira biosensora Tá de onde, hein? Ou será que tem que comprar com o mercador? Acho que logo descobriremos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Opa, tem uma Tem umas muniçõesinhas aqui Tá Vamos ter calma Nós Vamos ter calma Nós Nós Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. Mas cuidado pra não estourar os vidros ali, né? Já garotiei já numa hora ali. Calma. Não, meu Deus do céu. Ai, não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Não era pra fazer isso, caramba. Tchau, 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 galera. Fui, tô atrasada. Tô atrasada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, falou. Falou, valeu, assinado eu. Fui. Rápido, 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 rápido. Só aproveitar e carregar. Beleza. E... Partiu... Opa. Partiu salvar... A Ashley. Ah. Ainda não conheço o mapa daqui. Como a palma da minha mão. Beleza. ? Aê. Deu ruim. Nossa Tem que ficar nele, ó Respira Isso É, então Pelo Luiz É que ela é uma referência Em laboratórios Um peixinho Nossa senhora Fora do Fora da geladeira deve estar, ó Beleza Bilhete do pesquisador preso Prenderam-nos sem dar nenhum aviso Um a um, somos levados à sala do lado Não sei o que acontece lá Acabaram de levar a Annabelle Logo serei eu Tenho que pensar e colocar a cabeça no lugar Todos os infectados pela plaga Estarão à mercê do Lord Saddler Basta uma ordem E terão que trabalhar até a morte Com um sorriso no rosto O ponto negativo é que o hospedeiro Fica tão estúpido Que se torna inútil Para qualquer tarefa complexa Entretanto, conseguimos desenvolver A espécie nova e superior da plaga Não tem variabilidade especial Mas as funções cognitivas do hospedeiro Não são diminuídas Parece que planejam Administrar essa nova espécie na garota Obviamente é importante Que ela mantenha sua inteligência Após a infecção Todos os testes tiveram êxito E os planos para a produção em massa Estão progredindo O projeto é um grande sucesso Mas eles me prenderam E estão se preparando Para injetar a espécie superior em mim Na sala ao lado Annabelle não é mais a mesma O sorriso dela foi completamente apagado do rosto Escrever é a única coisa Que me impede de enlouquecer Não que alguém valer isso Ah, então a plaga que tá na Ashley Seria meio que uma controle É, então é um pouco diferente, né? Mas era de se prever, né? Posso, claro Só fui ver a outra sala ali Conseguiu? Cuidado Pior que agora eu vou lá com ela Onde tem a... Eu sou uma mestra das fechadoras Ai, ai, ai Tem mais coisa pra pegar aqui? Não, né? Então, partiu Partiu O que é isso? Tem alguém passando mal ali, hein? Tem... Tem coisa pra cá? Eu acho que tem, mas acho que é só pelo outro lado, né? Deixa eu ver. Dá pra passar aqui? É, não dá. O que é isso? Ah, dá pra descer aqui, ó. Aqui, muniçãozinha. Ah, era você, ó, doido, falando aí. Ele quer intimidar, ele quer intimidar, pô. Se ele quer intimidar. Sai da frente! Sai da frente! Tá distraído, colega? Oh, desculpa aí, viu? O cara tá pensando, sei lá. Na hora da janta. Aqui... Aqui... O que é isso? 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 Mano, nem eu sei o que eu aprontei aqui agora. Olha o outro também. Cacete Cara chato, mano Pronto Saco E eu tô enxergando nada aqui Ok Tá Cuidado Morre praga Morre plaga Fiz umas compritas Tô alguma coisa pra cá Não Bora Valeu Leon Olha Meu elevador Se pudesse mostrar um jeito nessa parede I gave it like a wrecking ball Boa Uma bola de demolição Tem iniciativa, garota Rolou Rolou iniciativa Tirou um número maior que todo mundo Caraca Eita Eita É, contra a minha vontade, né? Mas vamos lá, né? Bate com a bola na cara dele. Caraca. Ai, que saco. Ah, esse aqui morreu. Ai, ai. Calma. Eita, que tem um bicho grande aqui, cara. Ah, tá. Ah... 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 Calma ai Ashley, ai mim não, ai tudo isso pra fugir de uma plaga, quase toda uma bolada pra fugir da plaga, parabéns. Bora! Bora, amada! Bora, gata! Ai, ai! Ai, ai! Trouxe! Ui Ui Calma Ih, porra Ué Cara, essa plaga que gruda nas costas Me lembrou a do Operation Raccoon City, cara Não é por nada não, mas lembrou total Lembrou demais Caraca, calma aí, porra Carrega, porra Inferno Bom, não é à toa, né Que a N é Alpha Que é o parasita do Nemesis É a mesma da É uma versão sintética Das plagas e Enfim É basicamente isso Acho que é bom esperar A Capcom falar mais sobre isso Calma aí, Ashley Espera aí Espera Wait for it Pronto Arrasou Bora Bora Vamos lá Tadinha Ela entendeu errado Eu sou legal Não tô te dando mole E, cara E sabe o que eu não posso virar a gente Putz Isso aí, cara No futuro a Capcom vai usar isso Podes crer Todo mundo virar a gente Nesse Nessa série Eu preferi a Ashley Como presidente dos Estados Unidos Tá No futuro Né Mas Pra cá Ai, pra cá Transportando o âmbar Devo enfatizar o uso de extrema cautela Ao manusear os depósitos de âmbar Que estavam embaixo do castelo Trabalhe com o máximo de respeito e obediência É imprescindível não perturbar o sono Do corpo sagrado Entendi Tá bom Calma Primeiro vamos pegar os loot Minério de cristal Que me faz sonhar Progresso do projeto Fertilidade Estimado Lord Sadler Tenho o prazer de informar notícias maravilhosas A produção da espécie superior de Las Plagas Está oficialmente em andamento Se tudo sair conforme é planejado Tenha certeza de que vamos alcançar nosso objetivo final A plaga realmente é um organismo magnífico É capaz de viver em qualquer vertebrado Seja humano, cachorro Ou até mesmo corvos Não há outro parasita igual no planeta A espécie superior é especialmente impressionante Já que consegue se assimilar com um hospedeiro Sem causar nenhum dano ao cérebro Ninguém consegue resistir à força do domínio do Lord Sadler Pelo contrário Quem resistiria após conhecer a felicidade absoluta Que acompanha a ausência do livre-arbítrio Só a prova disso Como eu era ignorante Em alguns dias terei terminado A administração da plaga A todos os pesquisadores de alto nível E então eles também saberão Quando o plano do Lord Sadler estiver concluído Todo mundo saberá Anabel Garcia Escudero Chefe da pesquisa Gente, que gente louca Que gente louca Minha nossa Deixa eu ver se eu larguei algo pra trás aqui Larguei Deve ser disso que o Luiz estava falando Próstem-se Eis o nosso corpo sagrado Nossa providência divina E logo uma profunda bênção a todos As plagas Bem-vindos Meus filhos Nossa Eu sou o Osmund Sadler O porta-voz do nosso senhor Vai pregar pra quem liga Ai Ah lá Que ela vai apontar a arma pra ele A meia dela rasgada Doce menina Não resista Não Perdoa esses pecadores perversos Meu fiel discípulo Ministrará sua Denitência Criança Não precisa ter medo Entregue seu corpo E se liberte de todo o bem Olha esse povo Com a cabeça toda Amarrada E aí Não vai Pode ir Não vai Av know Chatão, né? Beleza. Boa! 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 Nossa! Desenvolvimento de defesa. Como solicitado, o redesenvolvimento da ilha já está em andamento. Armas e outros equipamentos de defesa foram posicionados para proteção contra qualquer intruso forasteiro. Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante. Essas defesas não aguentarão a longo prazo, mas devem durar até o fim do nosso plano. E quando concluído, estaremos muito mais perto de nosso objetivo final de dominação mundial. Ninguém conseguirá resistir ao nosso poder. Jack Krauser. Eita, calma! Inclusive, acho que é... É a hora do Krauser mesmo, né? Beleza. Beleza. Eita, calma! Eita, calma! É a hora do Krauser! A hora do Krauser! O que é... O que é? O que é? O que é? Então, tá, né? Boa! Não morreu ainda essa praga? Tá. Beleza. Acho que eu peguei tudo aqui, né? Então... Peguei tudo, acho que sim. Beleza, então vamos. Tá. Tá. Calma aí, pegar o loot todo aqui. Barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Arquivo do caso. Tararã. Operação Javier. Poucas pessoas já ouviram esse nome, mesmo nos postos mais altos do governo americano. E compreensivelmente, a operação nunca foi revelada ao público. Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada. O motivo era desumana demais. Tudo começou em 2002, quando uma pequena unidade das Forças Especiais dos Estados Unidos foi enviada para se infiltrar em uma área da América do Sul. Sua missão era acabar com os cartéis de drogas. A operação toda levou alguns anos para ser preparada e apenas soldados de elite foram escolhidos para participar. Não sei se a missão fracassou ou teve êxito, mas sei do destino dos soldados de elite depois que tudo acabou. Aparentemente, a unidade inteira foi exterminada, exceto o oficial, comandante, major, e não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos. Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada. Bastaria um único helicóptero, mas por algum motivo o exército não agiu. Há boatos de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes. Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época. Mas já que tudo foi acobertado, nunca saberemos a verdade. Só tenho certeza de uma coisa. O governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem. Jovens corajosos que dedicaram suas vidas a proteger seu país. Quero expor esse crime, não por ser minha responsabilidade como repórter, mas por ser meu dever como americano. Observação 1. Este documento trata da Operação Javier e foi escrita por uma jornalista americana chamada... Operação 2. Esse artigo nunca será publicado. A situação com... Já foi resolvida. Cara, mudaram tudo o que é a Operação Javier. Virou outra coisa a Operação Javier. Estou esperando. Rápido de Ashley Graham. Fase 1. Saia do campus com o alvo. Acompanhe o alvo como de costume e até iniciar a fase 2. Deve haver mais três pessoas dentro do veículo, incluindo Baker. A unidade de Abel seguirá atrás de você em um veículo separado. Continue dirigindo em sua rota habitual. Fase 2. Pare o veículo alegando ter problemas com o motor. Transfira o alvo para o veículo de Abel. Fase 3. A unidade de Abel mudará o trajeto. Domine, imobilize o alvo. Coloque o alvo em um container grande. Fase 4. A unidade do Baker criará uma distração. A unidade do Henry infiltrará o banco de dados da investigação e desativará sua rede. Fase 5. Reúna-se no ponto K9 e transfira a carga para o navio. Parabéns por chegar até aqui, Ecruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Regado pelo sangue de gerações. Por centenas de anos. É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás. Hmm. Aquelas dog tags ali devem ser da unidade dos jovens que morreram, né? A unidade que foi dizimada, né? Que ele falou. Cara, eles mudaram totalmente o que foi a Operação Javier. Chegou a hora. Eu estava te esperando. Novato. Ah, preocupado com a garota, não é? Hmm, típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Desiste, Krauser. Ser um lacaio desses maníacos não vai reviver a sua tropa. E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra. Ixi. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Melhor discutir, recluta. Como se eu tivesse escolha. Você acha que vai me pegar de surpresa? Qual o problema? Eu tenho que fazer atirar nele? Ah, pera aí. Deixa eu tirar o scope aqui. Não me lembro de ter atirado nele que vou virar sempre. Você me ensinou a nunca receber o vídeo dele. Ai. Tem que fugir. Tem que atirar. Nem eu sei, cara. É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Eu tenho que gastar minhas balas. Caramba. Ô, Krauser. Vamos lá. É, eles mudaram, né, aqui, além de mudar a operação Javier, mudaram um pouco aqui também, mas o cenário é bem parecido. Eles só mudaram o processo todo, né, de enfrentar o Krauser. Tá. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga a sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Tá. Vou comer esse peixe aqui pra já... Daqui a pouco estraga. Ah, tá. Parei. Vai, vamos. Ele transformou o lugar numa armadilha. Não dá pra enfrentar ele assim. Ai, ai. Adoro o Krauser, cara. Vamos ver. Do clássico, eu adoro. Calma, jovem. Que lado que tá aqui é? Ai! Ai! Não dá nem pra passar no... Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Ok. Ai, você que ia pegar no Leon. Tava tentando manter uma distância ali. Tá. Caralho. Pô, como é que eu cheguei até aqui e não caí na armadilha, pô? Tá. Ai, meu Deus, Krauser. A vingança nunca é plena. Mata alma e envenena. Calma. Aonde? E eu não sou seu inimigo, não, pô. Tá. Progressão de beco em beco é uma arte, parceiro. Então vamos com calma aqui. Calma. Ah, não dá pra pegar daqui, não. Vai ter que ser do outro lado. E aqui também não. Ai, não tá aqui desse lado, tá do outro. Esse aí passou, esse aí... Ixi, vai me extingir aqui, hein? Pô, Krausito, o que é isso, véi? Ai, tô com medo de passar e explodir. Não, calma. Será? Eu vou arriscar. É, não dá. Achei que dava. Conheço bem essa tática sorrateira, você lembra? É, pois é. Como eu esqueceria, merda? Ai, que bosta. Nossa, Krauser, que... Que ocioso que você tá, hein? Tá muito à toa. O Krausito tá muito à toa, gente. Que gasto de energia, hein? Tá louco. Tá, vamos. Vamos em frente. Calma. Continua vivo, é? Você teve sorte. Tá. Bom, não adianta nada estar me escondendo aqui Ele conhece as táticas sorrateiras Então bora Bora Ai A morte chega para os combates Mas se protege E qual é você? Sei lá, eu pergunto para ela aparecer Nossa, fez de tudo para mim Não precisava Tudo para o bonitinho Se sentir especial Você me fez gastar uma bala que eu não podia, Krauser Nossa Caraca Aquela hora estava colado no Leon Não pegou Acabou, soldado Para, Krauser Vem com o pau, caralho Ele veio, eu não vi Não vou cair nos seus joguinhos Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando Ah, eu apertei Calma, homem Calma, calma Tu está muito estressado Você está estressado Você está estressado Calma Entendeu? Entendeu? Boa Ai, eu apertei errado Tentando jogar ele na bomba Oh, para por isso Oh, para por isso Você está estressado Ai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Mas não aprendeu nada Mas não aprendeu nada Aê! 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 É agora, Brasil! É agora! Aê! Aê! Hora de terminar o seu treito! Nossa, nessa escuridão Ai, que nervoso Calma, devagar Ah, eu apertei, poxa Poxa, jogo Eu apertei, cara Tá Tá Beleza Bora Ai, vamo lá Tá Tipo Sai do meu pé, Chulé A música É A música tá boa demais, cara Ai, peraí Ai, meu colete foi pro caralho já Agora que eu vi Até o fim da missão Em outros tempos, você diria o mesmo Caralho Desse jeito, não vai sobrar nada pra proteger Um dia você soube disso Caraca, que é isso, cruzito Aí Caralho Como é que esquiva disso Ai, meu Deus do céu Eu vou falecer É isso Foi Não é você que finaliza ele, né, Liu? É isso mesmo Pô, ele fez mesmo, cara Caraca Não sabia que o Liu ia fazer isso não, velho Caraca, ele tá tremendo Nossa Tá, só vou pegar o loot Caraca Caraca Eu só consigo falar Caraca Caraca, bro Meu irmão Cê é louco Ih, ficou coisa lá atrás Será que eu consigo voltar? Acho que não, né Vai ter uma caixinha ali em cima Ai, paciência Eu tô precisando de recurso, né Mas é paciência É o que tem pra hoje Então vamos Bora Bora Não, não, não Tchau.